O governo Bolsonaro já chegou num nível de escarne, já chegou num nível que ele tá pouco se lixando de esconder qualquer coisa, de manter as aparências, de fingir ser um governo honesto, já chegou num ponto que chutaram o pau da barraca, né? E eu digo isso porque, pra além da mansão do Flávio Bolsonaro, investigado ali, réu pelo escândalo de rachadinha, exatamente no mesmo valor da mansão que ele comprou, agora a gente tem uma mansão também pra ex-mulher do Bolsonaro, que é investigada na época em que ela era chefe de gabinete do próprio filho, Carlos Bolsonaro, né? E tinha, e é investigada justamente por um escândalo de rachadinha e de funcionário fantasma, né? Essa ex-mulher do Bolsonaro e ex-chefe de gabinete de Carlos Bolsonaro, agora está com uma mansão com um filho lobista de Jair Bolsonaro, que é o Jair Renan, né? Que, vez ou outra, vive pagando aí coisa em site de fofoca pra aparecer e pra, sei lá, virar uma espécie de figura folclórica do meio político da internet, mas muito bem. Agora, eles dois, né? Tanto a ex-mulher do Bolsonaro como o filho lobista, estão agora morando numa mansão. Numa mansão que, teoricamente, teoricamente, a mãe dele jamais teria como pagar um salário de assessora de deputada federal que ela tem hoje, né? Na Câmara dos Deputados, o cargo que ela ocupa hoje na Câmara dos Deputados. Então, sequer você tem nenhum tipo de... Você nem tenta, você nem finge, sabe que o negócio está correto? O sujeito também que vendeu a casa, né? Diz que tem vários imóveis, que vive de compra e venda, mas ele mora a 30 quilômetros dali do Lago Sul. O Lago Sul, pra quem não conhece, é uma área extremamente nobre, né? Aqui de Brasília, onde moram ministros do Supremo, onde moram senadores, onde moram grandes empresários, né? Os deputados mais ricos também moram ali na área do Lago, que é um setor de mansões, né? Um setor de casas luxuosas e etc. E o sujeito que vendeu a casa mora a 30 quilômetros dali, em Vicente Pires, né? Numa área muito mais periférica aqui de Brasília do que o Lago Sul, né? Numa área com um perfil completamente diferente, completamente distinto. E aí, a gente descobre que nem o imóvel que ele tá morando lá em Vicente Pires, ele tem escritura, né? Que ele diz que vive e vende de compra de vários imóveis, mas no final das contas, ele comprou essa mansão no dia 30 de maio. E em julho, a ex-mulher do Bolsonaro e o filho do Bolsonaro já estavam vivendo nessa mansão e ele já tava sem imóvel nenhum. Uma história extremamente mal contada, assim, com um negócio bizarro de o quanto eles não tentam sequer disfarçar. E que a gente vai falar nesse vídeo logo depois que você entrar naquela mansão ali de 400 metros quadrados, né? Com quatro quartos, com ali uma escadaria de mármore, no botão de se inscrever no canal pra você tá sempre atualizado do que sai. No sininho pra você receber as notificações. E lembrar também que contra todo esse escárnio, com toda essa falta de vergonha na cara, vamos convocar, estaremos presentes contra tudo isso na manifestação do dia 12 de setembro. Dia 12 é um dia fundamental pra mudar o curso da história brasileira, pra definir se o Bolsonaro vai ser punido pelos seus crimes ou se não vai. Se ele vai continuar, né, gastando. Como esses dias eu li a notícia, eu quase não acreditei, né? Eu li várias vezes pra ver se eu tava lendo aquilo mesmo de verdade, porque eu não tava acreditando, né? O Bolsonaro agora vai gastar 5 mil reais, 5 mil reais pra comprar uma caixa de plástico. 5 mil reais pra comprar uma caixa de plástico, 5 mil reais, 5 mil reais eu monto o PC, roda a dotinha no máximo assim, fácil, liso. O cara vai comprar uma caixa de plástico, mas não, mas é, tá lá imune ao sol, é impermeável, é indestrutível. Com uma caixa de plástico por 5 mil, eu li de novo, falei, não, o cara vai gastar 5 mil reais, ele vai reformular, comprar todas as caixas de plástico do Palácio do Palácio do Palácio, beleza, né? Tudo certo, faz parte da administração, ter caixa de plástico, guardar documento, né? Tudo bem, ok, né? 5 mil reais, beleza, pra trocar as caixas de plástico. Não, é uma! Mas enfim, vamos seguir aqui falando sobre essa transação extremamente suspeita do filho do Bolsonaro e da ex-mulher do Bolsonaro. Muito bem. Primeiro, qual que é a desculpa do proprietário? Ele disse que ia morar nessa casa no Lago Sul, mas infelizmente teve um negócio lá que deu errado, né? Uma venda de uma casa que deu errado no lugar onde ele vive, lá em Vicente Pires, né? Que não é nada nobre, não tem nem... é muito diferente do Lago Sul em Brasília, você dá, coloca aí no Google Maps, você vai ver a diferença, coloca ali no Street View, né? O Lago Sul e coloca no Street View Vicente Pires. Você vai ter muita clareza na sua cabeça do que é que a gente tá falando. Ele disse que não deu certo vender a casa em Vicente Pires, que a intenção dele era morar naquela casa no Lago Sul, mas que não deu certo. Mas olha que curioso, pro UOL ele disse uma coisa, pro UOL ele disse que ia morar lá, só que não deu certo. Pra Veja, ele disse outra coisa, pra Veja ele disse que não, que ele vende e compra a casa toda hora e que aquela casa era mais uma casa que ele tinha comprado que ele já ia vender, que ele já tinha planejamento de vender. Então, pra uma reportagem ele disse que vai comprar e queria morar lá, e que pra outra reportagem ele disse que é um esquema de compra e venda comum, que é a profissão dele, né? Então, a história esquisita e o ruído já começa por aí. O fato dele não ter escritura da casa de Vicente Pires já é outro ruído. É, ué, peraí, o lugar que você tá morando, você tá dizendo que é seu, mas o cartório não diz que é seu não. E aí, você fala que tem várias operações com outros imóveis, o cartório tá dizendo que você só tem essa mansão que você comprou dia 30 de maio. E aí, em julho, a família do Bolsonaro já tava lá. Que negócio esquisito é esse, que história é essa, né? Que você não tem os registros dos outros imóveis e no imóvel que você tem registro, você comprou esse ano e, de repente, surge, Santos, não tem móvel nenhum, de repente, surge uma mansão ali de 2 milhões, 2 milhões, 3 milhões de reais. E aí, um, dois meses depois, aquilo ali já tá com a família do presidente. O aluguel é outra coisa suspeita, né? A média de aluguel ali naquela área é de 14 mil reais. E aí, diz lá, acho que é a mulher do Bolsonaro que diz que eles estão pagando 8 mil reais. Só que 8 mil reais é exatamente o salário que ela recebe como assessora da Câmara dos Deputados. Salário bruto, sem tirar os descontos, etc, que você tem pro salário de assessor. Então, ela tá pagando exatamente aquilo que recebia de salário. Lembrando também que essa ex-mulher de Bolsonaro é a investigada, é a investigada, né? É a Ana Cristina, o nome dela, é investigada por chefiar, por ser o Queiroz do Carlos Bolsonaro, né? De chefiar um esquema de desvio de dinheiro público, de corrupção, dentro do gabinete de Carlos Bolsonaro, com funcionários fantasmas e com rachadinha. E mais do que isso, você já tem áudio, eu já falei isso aqui no canal, já mostrei esse áudio aqui no canal. Tem áudio da irmã da ex-mulher de Bolsonaro, da André Avari, admitindo que devolvia 90% do salário. E que, inclusive, o Bolsonaro demitiu o irmão das duas, porque esse irmão das duas tava cansado de ficar devolvendo salário pro Bolsonaro. E o André dava muito problema aí, porque o André nunca devolveu o dinheiro certo que tinha que ser devolvido, entendeu? Tinha que devolver 6 mil, o André devolvia 2, 3, foi um tempão assim, até que o Jair pegou e falou, ó, chega, pode tirar ele, porque ele nunca me devolve o dinheiro certo. Não é pouca coisa que eu sei, não. É muita coisa que eu posso ferrar a vida do Flávio, posso ferrar a vida do Jair, posso ferrar a vida da Cristina. Entendeu? Então, é por isso que eles têm medo e mandam eu ficar quietinho, não sei o quê, tal. Entendeu? É esse negócio aí. O tio Hutz também já até tirou o corpo fora, porque quem pegava bolado era ele. Quem me levava e me botava no banco era ele. Então, assim, prova, você já tem o fato da mulher admitir que devolvia 90% do salário e isso corroborar, essa admissão dela, corroborar com o saque de 90% do salário que ela fazia no banco. Então, você bateu o extrato do banco com o que ela tá dizendo, você tem um áudio dela dizendo, você tem o irmão dela sendo demitido e ela dizendo que o irmão foi demitido por isso. Você tem o extrato do banco do irmão tirando parte do dinheiro, mas que não era parte suficiente pro Bolsonaro manter ele no cargo. E ainda assim, tem bolsonarista que acha que não, que tá tudo certo, que tá tudo tranquilo, que não tem problema nenhum. E você tem essa investigação, né, que envolve o Jair Bolsonaro também, mostra que entre 1998 e 2008, Jair Bolsonaro e a mulher compraram 14 imóveis. 14 imóveis e 5 deles foram quitados em dinheiro vivo. E a mudança, né, essa mudança nessa nova mansão que o Jair Renan tá morando lá com a sua mãe, Ana Cristina, Essa mudança foi de um apartamento de 70 metros quadrados para uma mansão de seus... Quantos metros quadrados? 400, 300 metros quadrados, né? E aí a gente tem uma descrição do imóvel. Eu acho que o editor consegue imagens do imóvel aí também pra colocar aí pra gente, né? Vamos dar um rolezinho sobre a mansão do Jair Renan. Eles moravam nesse apartamento de 700, aí vamos lá. O imóvel agora tem um terreno de 1.200 metros quadrados. Mas não sei de onde eu tirei 300 e 400, 300 e 400 pra mim já era um negócio gigante, mas beleza. 1.200 metros quadrados é o terreno. 800 metros quadrados de área construída em dois pisos, com quatro suítes. E aí vamos ver a descrição do imóvel, coisa, coisa boa, eu gosto de ver. Não sei se vocês também gostam de ficar vendo assim os imóveis luxuosos e tal, você fala uau. Caralho, essa é bonita a entrada aí, essa piscina também. É, porra, um dia eu quero morar num negócio desse. Essa casa aqui que eu quero, mano. Eu quero ver essa casa. Não sei, deve ser, mano, de pobre. Quatro suítes com fino acabamento e todas com closet. Escada em mármore. Suíte master ampliada com cerca de 100 metros quadrados. Abre para grande terraço com potencial para jardim, espaço, fitness, solário e outros. Closet amplo na suíte master, com excelentes armários planejados. Banheiro da suíte master com acabamento também elegante e de tamanho avantajado, proporcionando conforto e espaço luxuoso. Duas suítes amplas localizadas na parte anterior da casa, com amplas varandas que possibilitam a vista parcial do lago. Além disso, salas amplas com quatro ambientes, portas em painéis de vidro para varandas amplas, conferindo excelente ventilação, luminosidade e integração com jardim e área de lazer. E o espaço da sala de jantar, que possui o pé direito duplo. Eu nem sei o que é pé direito duplo. O que, segundo o anúncio, traz modernidade e elegância ao ambiente. Então tem aí, né, um pé direito duplo. O dono do lugar mora em Vicente Pires e vende uma mansão. E vende uma mansão. É como se, para quem mora em São Paulo, vamos simplificar as coisas. O cara tá morando num apartamento no Ayangabaú e ele tá vendendo uma mansão em Pinheiros. E ele tá vendendo uma mansão no Morumbi. Ele tá vendendo uma mansão nos Jardins. É isso. Aliás, Jardins é melhor. Ele ilustra melhor. O sujeito vendeu uma mansão nos Jardins e ele diz que não tá conseguindo morar naquela mansão dos Jardins porque ele não conseguiu vender o apartamento dele no Ayangabaú. É isso. Sem nenhum tom pejorativo aqui, antes que queiram editar por maldade, ao Ayangabaú. Eu morei três anos ali na Bela Vista. Um lugar horroroso, aliás. Não a Bela Vista inteira, mas o lugar que eu morava. E era bem em frente a uma Cracolândia ali. Frequentemente era hostilizado, seja por Cracudos, seja por Petistas. Um apartamento de 19 metros quadrados que tinha vários furos no teto. Então eu conheço bem aquela região. Então é como se você estivesse ali vendendo um apartamento na frente de uma mini Cracolândia. E dizendo que só porque você não vendeu aquele apartamento que você não tá morando na sua mansão nos Jardins. Que senão você ia tá morando lá. É basicamente essa a analogia. Tá aí. Mais uma vez. Escancarar assim. Pá! O cara que é prova, o cara que é indício, o cara que é extrato, o cara que é depoimento, o cara que é contradição. Essa é mais uma das razões pelas quais é impossível, é impossível você argumentar com um gado bolsonarista. Porque você mostra o negócio pra esse cara e ele vai falar. Ah, beleza. E o Supremo? Puta que pariu. Isso quer dizer. Eu tô mostrando que o cara tá na presidência da república. Que o filho dele tá morando numa mansão agora. Que morava num apartamento de 70 metros quadrados. Que morava numa mansão de 800 metros quadrados. Coincidentemente, quando o cara virou presidente da república. O filho é a mesma coisa. Cheio de prova de que o sujeito cometeu rajadinha. E você quer vir me falar do Supremo. Supremo? E daí o Supremo, cara? O Supremo a gente atacou várias vezes. Pediu impeachment de vários ministros do Supremo. O principal problema na época da Dilma era o Supremo. Não era a Dilma. A gente tirou a Dilma justamente pra próximo presidente ajudar a resolver o problema do Supremo. Fazer o enfrentamento a avanços autoritários do Supremo. Fazer o enfrentamento a indicação do Supremo. Ah, não sei o que, mas e o Dória? O Dória tem a ver com isso, meu amigo? O que que é? Sei lá. Os governadores, os prefeitos. Ah, não, mas e o PT? Mas você prefere que o PT volte? Fala, meu amigo. Você quer usar o mesmo discurso do petista de Ah, mas e o PSDB? O PSDB também roubava. É isso que sobrou pra vocês? O discurso petista de E os tucanos também eram ruins e não sei o que? E também tinha corrupção? É isso que sobrou pra vocês? É um negócio que vocês são incapazes de rebater um mérito aquilo que tá sendo dito. Que é só perguntar a opinião do sujeito que tá mostrando a prova de corrupção do seu governo. E aí você fala Tá, beleza. Tem essa corrupção aqui. Mas e o pá? É isso que sobrou? É isso que restou? É isso que sobrou? É isso que sobrou?